Música Oi, tudo bem? Não reparem, como sempre, cara de sono Acordei mais ou menos 10 horas Cabelo Só amarrar daqui com a Fregadeira, uma pirainha Ainda vou lavar ele hoje pra fazer a fitagem Pra ficar bonitinho, pra de noite Ui, não reparem no espinho, gente Antes do Natal a bicha saiu e não quer ir embora Bom Hoje é dia 31 de dezembro Ano novo Terminando o ano aí 2015 indo embora E vamos começar agora no ano novo Bem Bastante fé, bastante garra Que seja um ano perfeito Maravilhoso pra todo mundo E hoje eu vou gravar um pouco aí Do meu dia, o que eu for fazendo Até a noite Vamos ver como é que vai ficando Eu não vou ficar em casa Eu vou pra casa da minha irmã Vou passar o réveillon lá Não estou cozinhando Nadinha Nadica de nada Não vou fazer ceia Não vou fazer nada Vou só Lá pra casa da minha irmã Eu encomendei um pernil Meu marido encomendou no começo da semana Aí hoje o cara vai entregar Ai gente Vai começar um barulho agora Que é da máquina de lavar Que está arranjando água fora Deixa eu só parar aqui um pouquinho Aí meu marido hoje está trabalhando Até meio dia Aí depois que ele sair do trabalho Meio dia ele vai lá pegar o pernil Me vai levar lá na minha irmã Depois ele volta pra cá Vai tomar o boi pra ser arrumado Depois a gente ir A gente não pode demorar muito Ir lá pra casa da minha irmã Porque ela mora lá na zona sul E é próximo lá A Copacabana Então O trânsito deve estar Uó Senão você não chega É um engarrafamento monstro Acho que sim No máximo No máximo A gente tem que sair daqui Umas duas horas da tarde Pra Não ficar em engarrafamento Deus me livre Ninguém merece A casa está limpa Está tudo arrumadinho Arrumei tudo ontem Estou lavando só a roupa hoje Né? Cesto vazio Né? Romper o ano Passar o ano O cesto de roupa vazia Nada de passar roupa Passar o ano com roupa suja no cesto Última louça do ano Né? A louça da janta de ontem Que eu não lavei louça de noite E vai ter a louça do almoço Que vai ser a última Fim do Tem que lavar agora Salto arrumado Os quartos estão arrumados O banheiro está limpo Fiz a unha ontem Vou mostrar muito de perto não Porque ela não está 100% não Fiz o pulmão e pé Pintei de Pintei de Renda E renda vidrilho por cima Pé e mão Tá? É... Então é isso O dia de hoje Qualquer novidade aí que aparecer Eu volto pra falar pra vocês E hoje a faxina vai ser em mim Tá? Vou fazer a sobrancelha Vou ver se dá tempo de descolarar os pelinhos Né? Vou ver Se dá tempo aí Tem que correr Ainda vou fazer uma linguiçinha aqui pro almoço Pra eu e os meninos almoçar Acho que meu marido não almoça Não vai almoçar não Não sei Tá bom? Então a qualquer momento eu volto Tchau E não importa se o New England sabe que eu quero você, porque eu faço. A bit of a breeze, mas é a brilhante day of the day. A southbound tracks, que eu estou pulando. Eu espero que todos concordem que eu estou sentindo muito perto de você. Mas eu não me importo se você quer, porque eu quero você. Porque eu quero você. 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 A bit of a breeze, but it's a brilhante day of the day. A southbound tracks, que eu estou pulando. A bit of a breeze, mas é a brilhante day of the day of the day. Eu quero você. A bit of a breeze, mas é a brilhante day of the day. Eu quero você. Eu querozer. Eu quero você. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Na praia do Flamengo. É pertinho. Ai que pegou! Té moito de fústio. Fórum de espécies do café. Fétil grátis. Fétil grátis e feijón. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí